Alguns dias de mercado se parecem com filmes que passam na sessão da tarde, tá? Tipo, um lugar chamado Notting Hill. Eu não sei se vocês assistiram, mas deve passar na sessão da tarde pela mesma vez por mês. Aliás, se não assistiu, assistam. É muito bom. O legal desses filmes é que, na primeira cena do filme, você já sabe o que vai acontecer no final, né? Então, se você quer ter um momento light na vida, você acaba assistindo esse filme porque não existe muitas surpresas, né? E o filme, no máximo, vai te proporcionar pequenas emoções que você já imagina que acontecerão desde a primeira cena do filme. E tem dias e momentos de mercado que o mercado, o dia, se parece com o filme de Al Patino, do Kent Tarantino, né? Não Al Patino. Que é aquela coisa mais imprevisível do mundo, né, cara? Você não faz a mínima ideia, cinco minutos antes de acabar o filme, de como vai ser o final, né? Agora, a gente vai se ligando nos sinais, né? Então, por exemplo, os sinais que as siderúrgicas deixam pra gente nos últimos momentos. Elas, todos os dias, abrem e disparam 2%, 3% pra cima, recuam um pouco, voltam na média e têm feito uma nova perna de alta. Ontem, a GGBR, por exemplo, ficou nessa, de disparar no início do dia, voltar e ficar por ali mesmo, né? Outra cena de filme de Kent Tarantino de ontem, né? A gente tinha o varejo ganhando força antes da abertura do mercado americano por muitos dias. E eu ficava de olho todos os dias em Via Varejo, eu ficava de olho todos os dias em Magazine Luiza, que são as duas varejistas que eu consigo acompanhar no intraday, tá? Então, eu percebia que elas ganhavam força no início do dia, tá? Pareciam que ia romper pontos importantes e aí abria o mercado americano, as ADRs, os gringos passavam a ficar mais ativos, mais gente com mais dinheiro entrava no mercado, derrubava esses ativos e esse setor, tá? Ontem foi diferente. Ontem, esses setores, esses ativos subiram antes da abertura do mercado americano. Abriu o mercado americano, esse setor se segurou e lá para 11 horas, 11 e meia, não sei que hora, né? Por aí, 11 e meia, a partir das 11 e meia, 15 para o meio-dia, esse setor ganhou força, né? Rompeu as resistências, tanto a Via Varejo fez isso, quanto a Magazine Luiza e foi-se embora. Ou seja, um final muito mais quente Tarantino, Robert Rodrigues e Oliver Stone do que um final de sessão da tarde, tá? Agora, os bancos não. Ontem, os bancos foram sessão da tarde, né? Os bancos, assim como o varejo, abriu o dia, ficava, não subia, ficava ali quieto, né? Aí, abriu o mercado americano, os bancos vindo, faziam o novo fundo, desciam. Num determinado momento, até pareceu que, a partir da abertura do mercado americano, eles fariam um contra-ataque, mas não conseguiram e ficaram lá no fundo, né? Então, não que... Enfim, isso vá se repetir por muito tempo, né? Porque todos os padrões, né? De comportamento de mercado que eu vi acontecer nos últimos 20 anos, em algum momento, se desmontaram e passaram e mudaram. E a gente que tá no mercado precisa ficar atento a isso. Mas observar esses padrões pra ter uma ideia de como vai ser um dia, acaba te ajudando. Ou seja, você consegue olhar pro mercado e falar, olha, cara, siderurgia hoje não se parece com algo que vai me trazer retorno, né? Bancos hoje não se parece com algo que vai me trazer retorno. Mas olha só, o varejo tá desenhando uma história diferente. Então, ao invés de eu ficar brigando com o Itaú, brigando com o GGBR, eu vou aqui arrumar um rolo com o Via Varejo, com o Magazine do Iso, com qualquer outra. Porque aqui tem um final, ou pelo menos, né? Aqui a gente consegue perceber um ensaio de um final diferente, né? E é isso que eu acho que a obrigação do trader tem que fazer. Por isso que você tem que ser sempre humilde. E quando você acha que já sabe o que vai acontecer, ou que você já aprendeu o que tinha que aprender, você acaba tendo algumas desilusões e se rendendo ao mercado o que ele te proporciona esse tipo de coisa, tá? Então, mais uma vez, tá? O que traz dinheiro pro mercado não é filme Sessão da Tarde, é exatamente mudança de padrão, parecido com os filmes do Quente Tarantino. Então, observem isso, passem a observar mais isso com os ativos que você gosta, com os setores que você gosta, com o mercado que você gosta. Porque isso acaba trazendo, no fundo, no fundo, boas operações, tá bom?